E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou falar 5 erros comuns de quem está começando nesse mundo do Speedcubing. Então caso você esteja cometendo algum erro desses, tente arrumar porque pode ajudar bastante você a melhorar seus tempos, melhorar suas solves e muito mais. Então vamos para o erro número 1, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, ativar o sininho também porque tem muita gente que se inscreve no canal, mas não ativa o sininho e não recebe as notificações dos vídeos que eu posto. Então vai lá, clica no botãozinho vermelho em inscrever-se, depois ativa o sininho, deixa o gostei no vídeo e agora sim vamos lá para os erros. Então vamos lá para o erro número 1, esse erro eu acho que é um dos piores erros que você pode cometer quando você está começando. Ele consiste basicamente em não ter look ahead nenhum. Para quem não sabe o que é look ahead, eu vou misturar o cubo aqui para mostrar para vocês. Pronto, está misturado aqui e agora prestem atenção nessa solve para vocês verem o que vocês acham meio de estranho. Bom, então eu acho que dá para ver, eu vou tirar só o começo da solve, porque eu acho que não precisa ver a solve inteira. Mas eu acho que eu devo perceber que eu faço muitas pausas, mas enquanto estou mexendo no cubo eu tento fazer o mais rápido que eu consigo para tentar melhorar o tempo. Bom, isso pode até ser bom em algumas partes, porque você está fazendo mais rápido do que o normal, você está resolvendo bem rápido. Mas em geral, para o tempo final da solve isso é muito ruim, porque esses tempos das pausas deixam a solve bem pior do que ela era para si. Então se eu faço uma solve mais tranquila, com menos pausas, tentando fazer os algoritmos não tão rápido como essa daqui. Vocês puderam ver que mesmo fazendo a solve bem devagar, ela foi muito mais rápida do que a primeira solve que eu fiz. Então, justamente por causa disso, é muito importante você treinar a look ahead e tentar fazer a solve um pouco mais devagar, com mais calma. Sempre tentando evitar as pausas ao máximo. Você não precisa fazer tão devagar a ponto de não conseguir chegar nem perto dos seus tempos sem look ahead, mas sempre tente ter mais calma nas solves. Tentar sempre prever a próxima etapa enquanto você já faz a etapa atual, né? Tentar fazer o LL prevendo a PLL, por exemplo. O segundo erro muito, muito comum em quem está bem no início é pensar que o cubo vai te fazer melhorar muito. Por exemplo, eu vi muita gente nas lives perguntando qual que é o cubo para eu chegar no sub-20. Qual cubo eu compro para conseguir ficar sub-10? Eu tenho um meio long, mas não consigo abaixar meus tempos. Qual cubo eu compro? Gente, na grande maioria dos casos, não é o cubo que limita a pessoa. Pode ser que tenha algum caso específico que você tenha, sei lá, um cubo de 99. Aí vai estar limitando bastante. Porém, na grande maioria dos casos, o cubo não vai estar te limitando. Então, tem que treinar, tem que tentar melhorar esses 5 pontos que eu vou mostrar nesse vídeo. Porque não é o cubo que vai fazer você melhorar. É claro que tem vezes que chega num ponto que, por exemplo, um meio long, que é um cubo bem baratinho, não vai dar conta do recado. Mas, demora bastante, tem que ter muito treino para chegar no limite do cubo. Então, eu já vi muita gente querendo comprar um cubo mais caro, tipo esse Gun aqui, pensando que vai melhorar os tempos. Mas, quando compra, não melhora quase nada ou nada, né? Então, fiquem atentos a esse ponto para vocês não comprarem cubos caros à toa, né? O terceiro erro muito comum é investir muito no camadas, que é um método básico. Aquele método que eu coloco os meios da cruz, depois coloco os cantos da primeira camada, depois os meios aqui da segunda camada, depois eu faço a cruz, faço os cantos, permuto os cantos e permuto os meios. Esse método é muito lento. Para quem está começando, ele é muito bom, porque é bem fácil, então incentiva a pessoa a continuar e também faz com que ela consiga resolver em pouquíssimo tempo, consiga aprender, na verdade, em pouquíssimo tempo. Mas, eu recomendo que assim que ela está boa no método de camadas, já partir para outro método, porque o camadas, eu acho que a função dele é só para saber resolver mesmo, porque para resolver rápido, camadas não funciona. Então, se você aprendeu camadas e está querendo melhorar os tempos, aprende lá o método intermediário, que é uma mistura do camadas com o frizz, ou aprende também o frizz direto, mas isso vai ser um pouco mais demorado, porque são mais de 100 algoritmos. Mas, vai com calma, tentei aprendendo os dois algoritmos por dia, que você vai, no final, melhorar bastante os seus tempos. O quarto erro tem muito a ver com esse terceiro erro que eu falei, que é não ter paciência. A melhora não vem de um dia para o outro, tem que ter muita paciência, continuar treinando, porque não é do dia para a noite que você vai conseguir melhorar bastante os seus tempos. Tem muita gente que aprende o frizz, mas piora um ou dois segundos a média, às vezes até uns cinco piora, mas isso não é tão normal assim. Então, gente, tudo tem um tempo. Se você aprendeu um método novo, se acostume com esse método, treine bastante os algoritmos, porque é bem normal que quando você aprende um método novo, seus tempos piorem. E também isso não serve só para métodos novos. Quando você está treinando mesmo e não está melhorando tanto os seus tempos, continue firme e forte, porque uma hora os tempos melhores vão chegar. E, por fim, o último erro bem comum que eu vejo é continuar com maus hábitos. Prosseguir os maus hábitos. Para quem não sabe, maus hábitos aqui no Cubo são fazer coisas que são meio desnecessárias, ou coisas que pioram a Solve, e você continuar isso pode acarretar em vários problemas no futuro. Por exemplo, quando eu estou fazendo a PLL, que é essa etapa aqui de arrumar a lateral da última camada de uma vez só, eu era muito acostumado antes a fazer isso, deixando alinhado e depois fazer o algoritmo. Sendo que o certo para se resolver rápido seria fazer o algoritmo e depois dele pronto, arrumar a última camada. Esse é um exemplo meu, os iniciantes podem não entender, mas é só um exemplo. E maus hábitos para quem está iniciando, pode ser, por exemplo, fazer a cruz primeiro no amarelo e depois passar para o branco. Pode ser fazer a cruz direto no branco, mas virada para cima. Tem muitos maus hábitos que podem acontecer quando você está começando. Então, vejam bastante vídeo de dicas para melhorar os tempos. Vejam bastante vídeo de Example Solve. E vocês vão ver que tem muitas coisas que vocês fazem, mas que ninguém, ou praticamente ninguém, mostra nesses vídeos de dicas ou Example Solves. Logo, você pode concluir que essa coisa que você faz, esse hábito que você tem, está errado. Então, tentem arrumar esses maus hábitos o quanto antes, porque quando vocês melhoram e fazem mais solves com esse mau hábito, fica mais difícil de voltar para os bons hábitos. Mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês, iniciantes, tenham melhorado seus tempos ou melhorem seus tempos. Então, treinem bastante, aprendam coisa nova. Nunca fiquem parados sempre com a mesma coisa, que assim vocês vão melhorar bastante. Então, até a live, que amanhã, dia 23 de janeiro, é o aniversário do canal. Então, vai ter uma live especial. Espero vocês lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus